A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão à Criminalidade Organizada a Draco, com o apoio de peritos da Polícia Técnica Politec, deflagrou a operação denominada Sinal Vermelho. Na oportunidade, as equipes estiveram em vários pontos do município de Porto Velho, com o objetivo de darem cumprimento a mandados de busca e apreensão e a realização de exames periciais. Cerca de 30 policiais participaram da ação. As diligências abrangeram o assédio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte, Centran, e da Secretaria Municipal de Fazenda, As Sem Fases, além de outros três interesses, com o propósito de serem arrecadados documentos e dispositivos eletrônicos que ajudem a esclarecer a denúncia de um possível esquema de desvio de verba pública por meio da instalação e manutenção dos semáforos na capital. É importante ressaltar que foram realizados ainda periças em 28 semáforos, instalados em confluências de algumas vias na cidade de Porto Velho, visando averiguar a sua adequação com o processo licitatório. Todo o material arrecadado foi levado para a sede da Draco, onde será analisado bem como aguarda-se o resultado dos exames periciais para que se concluam as investigações. Por meio de sigilo das informações dessa investigação, a Polícia Civil do Estado de Rondônia não realizou coletiva de imprensa. É importante revelar ainda que nenhuma prisão foi realizada, assim como não foi expedido nenhum mandato de prisão. As imagens estão de Juiz Ferreira e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.